Olá povo lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar a senhora churrasqueira Eu quis muito uma churrasqueira de ovenaria, porque eu acho muito lindo e quem fez pra mim foi o Isaac Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone dele pra quem quiser, tá bom? Aí vocês vão acompanhar passo a passo, ok? Não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal E se ajudar, compartilha com o amigo, tá bom? Bora lá pro vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto